Olá pessoal, aqui é bem-vindos a mais um vídeo do Atleta de Madrid Modo de Carreira, episódio 5, eu vou achar que é o 5 E este episódio pessoal vai então arrancar aquele mês de Agosto, que eu vou fazer vídeos todos os dias, como podem ver na banner Está lá já o horário dos vídeos que vão sair todos os dias, segundas e quintas Sporting Modo de Carreira Temporada 2 Terças e Sextas Atleta de Madrid Modo de Carreira e quartas Foot Draft Nos fins de semanas vai então variar entre os sábados, vão variar entre CSGO, competitivos, League of Legends, Ranks e Minecraft Skywars E nos domingos vai então variar entre Livestreams, quando estiver em Lisboa, ou competitivo, ou entre também esses jogos que eu disse Este domingo, nesta semana, neste domingo, não vai haver Livestream, por isso vai sair então no sábado League of Legends e domingo CSGO, competitivo Os primeiros de todos, os primeiros competitivos, Ranks das séries Vai ser então, aquele mês em que eu vou voltar a estar 100% a dar no canal Por isso, espero que eu estou com o vosso apoio em todas as séries, em todas mesmo Vamos tentar manter uma média de 100 likes para cima em cada série, por exemplo Só no Sporting Modo de Carreira temos que ter 200, porque é aquela série que vocês mais pedem E também é preferida a Shrew do canal, por isso, já sabem, deixei o vosso apoio, é só isso Agora, relativamente ao nosso modo de carreira com o Atlético Nós estamos uma bosta, vocês já admitiram que estamos muito mal E o feedback é bom, eu sei, mas não é assim o melhor, porque vocês já estão a ficar um bocado fartos Porque só haver derrotas Por isso, eu prometo-vos que neste episódio, vamos sair daqui com... Caraca! Vamos sair daqui só com vitórias, espero eu Vamos então jogar contra o Sporting Rihon, que está ali em pior lugar que nós E o outro é contra o Galatasaray para a Liga dos Campeões, que também estamos um bocado em risco Por isso, pessoal, antes de mais, eu vou jogar com esta tática Se não resultar, ou mais uma vez, eu espero contar com vossas sugestões e conselhos nos comentários Táticas, vocês dizem a tática, tipo 4333, e então depois a seleção dos vossos jogadores Que acham que é a melhor escolha para este modo de carreira Tem que ser é com os jogadores que eu tenho aqui no Atlético, né? Não podem ser agora que eu não posso ir buscar a meio do quê? Estamos em o quê? Nem sei, estamos em novembro Não posso ir buscar em novembro os jogadores Por isso, espero que eu estou contá-lo com o vosso apoio nisso Se perdermos, se ganharmos, lá vamos com esta tática Mas pronto, temos que dar aqui uns 3-0 nesta equipa Nós temos equipa para isso Filipe Luiz, Jiménez, Miranda, Bellerin, Oblak, João Mário, Saúl, Carrasco, Senhora Glu Correia e Suárez Suárez é o nosso maior marcador Por isso, bora lá pessoal, deixe o vosso forte like e vamos a isso Carrasco bem, mais ou menos Ui, Filipe Luiz agora é ok Não, Filipe Luiz nada Senhora Glu Senhora Glu Senhora Glu, carasso, gol Finalmente, meu Consegui criar uma oportunidade de jeito, meu Fonix, peço desculpa o grito, mas tive mesmo Fui, porque deixou o gajo mesmo para trás Aqui, o passo foi um bocado nojente Estava a ver que o Senhora Glu não ia conseguir Passar ou pintar ou não sei Mas conseguiu, meu Primeiro gol na liga BBVA Estava em vantagem, siga, siga Faz estes passos E tinha que ser, meu A sério, estes caras têm uma pontaria Já era para o ressalto, é sempre para o ressalto Senhora Glu Senhora Glu, bem Cara E olha-me este gajo, olha-me este gajo, meu Cruza Merda A sério, se fosse gol dali, a sério Quem marca gol daquele ângulo, meu É isso que me faz a impressão, meu Porque é sempre contra mim, poça Tome De almoçar Carrasco Lindo carrasco Olha, o cruzamento passou Isso era boi, dá bom Calma Saiu, Glu Toma Pecante, pequante Estamos a jogar bem, estamos a jogar bem Finalmente Nós estamos por cima O lugar é que fazem umas jogadas assim irritantes Mas nós conseguimos estar por cima Miranda de cabeça Quebrei-a um do coelhar Ai, tenho que mexer no escroto Ah, peraí, mexer no escroto Se eu perdi o jogo, caso Ah, arranquei um coelhão Sem querer que puxasse Oh, meu Deus Não Não, 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 não Bem Fora Ah, caraca Não, é minha Bem Acaba E acabou Conseguimos a vitória Conseguimos os três pontos Finalmente Eu sei que não foi algo de orgulhar Porque é uma equipa muito fraca Mas conseguimos os três pontos Já, já é bom Olha, jogámos melhor Porra, até mais por cima Por isso é o que interessa Vai lá Décimo lugar já Agora, vamos nos concentrar Para o jogo contra o Galatasaray Para a Liga dos Campeões Que nós também queremos ganhar a Liga dos Campeões Que eu acho que nós devíamos focar-nos na Liga dos Campeões Porque na Liga Pessoal, na Liga, sério Na Liga temos que ser mal Estamos, eu estou bom A tática então para a Liga dos Campeões O que é que vai ser? O que é que eu vou fazer então na Liga dos Campeões? Se calhar vão ter o Thomas Galerinho, Miranda Felipe Luiz Que é o que nós temos Carrasco também João Mário também Sainal Lu Eu acho que já Não vão mudar muito É mesmo só o Fernando Torres O Farane E o Thomas Que eu acho que foram os únicos que competi Por isso Ok, temos que ganhar Mas pessoal, mesmo que nós tínhamos ganho Ao Sporting Rihon Eu peço Então À mesma As sugestões e os conselhos Das táticas E dos jogadores Que devem estar então Nas posições Não me importa Se me terem lá Grandas textos Eu não me importo Eu leio tudo Mas muito obrigado então Se fizerem esse favor Por isso já pessoal Bora lá Deixou o vosso forte like Já conseguimos uma vitória Já é bom Já não podiam ficar chateados comigo E agora vamos então Dar uma abada no Galatasaray E ficamos em primeiro Quase em primeiro Falta Esta jogada Olha esta jogada Oh my god Que jogada Que defesa Jesus Oh my god Eu sou um jogador tão bem Eu acho que isto não está em classe mundial Gando Black Não está lá ninguém Para depois receber Suarez quase cortou Eu vou considerar isso Como um corte O Tomas Agora mete no Suarez Suarez O que é que vai fazer Já vai para o meio Anda sem algo Leva Leva Isso Agora avança aqui Não estou Tu passaste pela bola Olha Suarez 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 Chuta Daí-me na frente A baliza Caraças Su 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 Fonix Finalmente Escalou para todos Escalou mesmo Suarez passou aqui bem Inhá aguentou aqui E depois o Inhá vencei mesmo Estava com medo Tinha que certificar E golo Foi golo E vou meter o Rofran pelo Belarinho O Belarinho também está a ter uma boa exibição Mas tem que se poupar Está bem Ok Bem Viste como o Belarinho joga bem Bora Tomas Já vai sair Tomas Pode meter o Fernando Torres Fernando Torres vai meter o Suarez Deixou para livre Muito bem Muito bem Muito bem Com jeito Como é que ele defendeu isso Eu fiz com jeito Paraná 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 Isto gajo não me larga Oh O que é que tu queres? Oh Oh Suarez Também Ui O senhor não saiu O senhor agul O senhor agulinha não saiu Ah Chegasse o Fernando Torres Outra vez Fernando Olha o Fernando O gajo é maluco Com 30 e tal anos Ei É sério Olha Olha o Fernando Não está fora de jogo Não está fora de jogo Fernando Torres Gol Caraca Que esse homem marca sempre Quando eu digo Caraças Ganda Fernando Torres Meu Ninguém se mete com o bicho Meu Está bem o que? Para ganhar balador Isto era tão fixe Que haver esse balador No FIFA No modo carreira Isto era tão fixe E não só no modo carreira Também no modo jogador Isto era tão awesome Meu E a Ganda Fernando Torres Meu Ai caralho Fonics Conseguimos O que é que eu disse Neste episódio Eu só ia sair Vitórias Tem que chegar A semana de agosto F*** que é Meu Fosca-se 150 likes Temos mesmo Deixar os 150 likes Eu percebia Por que é que não percebia Eu percebia Por que é que não chegávamos Porque não tínhamos Os resultados Mas agora 2-0 O Galatasaray Conseguimos Vejam só Em 3 remates 2 golos 3 remates A baliza F*** que é E o Benfica Que está sempre a ganhar E bem pessoal Conseguimos então Neste episódio 2 vitórias Uma para a Liga E outra para a Liga Dos Campeões Na Liga Como podem ver Estamos em 12º Ou seja Já melhoramos Vistámos em 16º Na Liga Na Liga Na Liga Dos Campeões Estamos em Não sei o que Oh my god Estamos em 2º Lugar Muito Muito bem Com a diferença De golos positiva Com um QD Olha 12 Não 12 não O Benfica tem 12 pontos Nós temos 6 pontos Fosca-se O Benfica está a ganhá-las todas Meu Ai caraças Perdemos 2 Ok Está bem Temos de ganhar o próximo Também só faltam 2 jogos Por isso temos de ganhar os próximos Acho Desde que ganhamos o próximo Passamos na boa Acho eu Sim Porque nós ganhámos o caldo da Sarai 2-0 em casa deles Por isso Pronto Liga dos Campeões Já está em melhor estado Agora a Liga Continua uma bela bosta Mas pronto só Espero que tenham gostado do episódio De terça-feira De Tadigo Madrid Modo Guerreira Este Modo Guerreira Então Esta série Há de regressar Na próxima sexta Nesta sexta ainda Dia não sei quantos Mas vai sair nesta sexta-feira Por isso não percam Episódio 6 Tadigo Madrid Modo Guerreira Por isso Pessoal Como o espaço De tempo É muito curto Por isso 150 jogos De ter sexta-feira Era muito awesome Mas eu também não vou estar lá Para ver Por isso Espetem os saltos Que estarão muito tão gostos Apoiem este mês O MVP O canal Ou o caraças E espetem E não nada disso E fiquem bem